Mauro Cid está solto e até agora pode ver o pai. A matéria diz que Moraes homologa acordo de delação premiada. Concede a liberdade a Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. Esse vai ser nosso assunto principal de hoje. Fábio, quer dizer então que realmente aconteceu uma delação premiada? Agora é fato, uma vez que Mauro Cid está solto e até pode ver o seu pai? Depois de tudo aquilo que aconteceu, porque houve uma tortura psicológica, uma tortura física, eles conseguiram aquilo que eles queriam? Bom, vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre a viagem do Lula, começando por isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui para você ver como é que são as coisas. Vamos lá. Fete fazer outra viagem, outra viagem importante para o Brasil. Eu vou para a Índia, vou participar de um encontro chamado o Encontro do G20. São as 20 economias mais ricas do mundo. Vai estar lá os americanos, vai estar lá os europeus, vai estar a China outra vez e vai estar o Brasil. E eu vou lá para discutir com eles uma coisa que me incomoda. Eu quero discutir com eles a desigualdade. A desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade no tratamento da saúde, a desigualdade no salário, a desigualdade de uma pessoa que come 20 vezes por dia e outra que passa 20 dias sem comer um bocado de coisa. A desigualdade por ter pessoas que não têm nem sofá em casa, enquanto tem político comprando sofá de couro italiano de mais de 65 mil reais com dinheiro público. A desigualdade por ter pessoas que não têm nem um teto para passar a noite, enquanto políticos gastam centenas de milhares de reais de dinheiro público em hospedagens e em hotéis luxuosos em suas viagens internacionais. A desigualdade de oportunidade de pessoas que têm o dinheiro contado para pegar um ônibus para voltar para casa, enquanto tem político utilizando aviões da FAB para voltar para suas cidades de origem para passear o final de semana. E aí, seu Lula, vai falar sobre esse tipo de desigualdade também? Não. Esse Lula é um picareta mesmo, né? Ele tá com essa falácia, né? Essa loucura. Mas isso aí, são essas coisas que o Lula fica falando que engana as pessoas. Ele é o pai da mentira. Quando a pessoa... Quem é o pai da mentira? Ele tem nove dedos. Vamos ao que é mais importante. Então, aqui, o Moraes homologa, ou seja, o Moraes, ele decreta, né? Ele decreta a soltura do CID e a delação premiada. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que esse aqui é o assunto mais importante. Então, Fábio, é verdade que o Moraes, o CID, vai ou entrou em acordo de uma delação premiada? Sim, é verdade isso. Isso é fato, porque agora ele está solto. Então, a soltura, ela prova que existe uma delação premiada. Mas, Fábio, durante essa semana, nós fomos... Nós vimos que havia muitas mentiras. O que acontece é o seguinte. Deixa eu explicar pra você. A Globo, eles têm umas fontes infiltradas em tudo quanto é lugar. Sempre quando alguma coisa está acontecendo na polícia, a Globo sabe. Você sabe disso, né? Então, o que acontece? Quando eles falaram da delação premiada, eles, com suas fontes, sabiam da delação premiada? Ninguém mais sabia. Ninguém mais sabia. Então, quando você fala de algo que ninguém mais sabe, mas você diz que tem fonte, mas você não identifica a sua fonte, qualquer outra pessoa pode debater essas questões. Mas, no caso agora, nós temos a mídia dizendo que há uma delação premiada e nós temos um fato importante pra gente colocar na balança, o que é a soltura do Cid. Então, se ele está solto, é porque realmente houve algum tipo de acordo. É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. Ah, então, Fábio, quer dizer que Bolsonaro vai ser preso? Bom, é muito cedo pra você falar isso. Essa é a vontade. Eu estava discutindo com as pessoas no grupo de WhatsApp hoje, falando sobre isso. Tenho repetido aqui pra vocês. Eu fico, assim, impressionado como que tem gente se surpreendendo com as coisas que acontecem no Brasil. Todos nós sabíamos que essas coisas iriam acontecer, pessoal. Poxa! Todos nós sabemos que a intenção deles é prender o Bolsonaro. Todos nós sabemos que o Lula iria fazer um montão de besteira. Todos nós sabíamos que Lula ia cortar a Bolsa Família de um monte de gente. Todos nós sabíamos que a gasolina ia aumentar isso. Todos nós sabíamos. Ah, meu Deus, agora vai ter imposto sindical. Todos nós sabíamos que isso ia voltar. Então, a gente precisa debater com o problema, mas não podemos estar surpresos com o problema que todos nós sabíamos que ia. Porque isso aqui é um filme que nós já vimos antes. Nós estamos repetindo o filme. Então, tudo isso aqui a gente já sabia. O que a gente precisa fazer é mais e mais vídeos para que esses vídeos alcancem os iludidos. poxa, hoje mesmo eu estava lendo os comentários do nosso vídeo de manhã. Seis da manhã a gente faz vídeo todos os dias. Alguém botou ali Lula, o melhor presidente. Falei, pelo amor de Deus, cara. Outro dia eu estava debatendo com um rapaz aqui, nos Estados Unidos, um brasileiro, falando para ele que o Biden, ele precisa de ajuda. O Biden sofre de demência. E o cara dizendo que não. Falei, pô, não dá para você discutir. Eu não vou discutir com uma pessoa que vai dizer que o Biden está normal. Não está normal. Então, a gente precisa ter os fatos. A gente precisa debater fatos. Entendeu? Então, as pessoas não podem estar surpresas com o que está acontecendo. Nós temos que entender o que está acontecendo. Já era tudo previsto. Era um filme repetido que a gente continua vendo. Então, vamos entender. Mas vamos explicar para você o que vai acontecer agora. Vamos explicar para você, porque também não é assim como as pessoas vão falando. Por exemplo, após delação, Moraes permite que Mauro Cid volte a ver o pai. Então, se Mauro Cid volta a ver o pai, se Mauro Cid está solto, é porque realmente há ou houve uma delação. Ou seja, o Mauro Cid, ele falou alguma coisa muito importante na cabeça do Alexandre de Moraes. Alguma coisa que o Alexandre de Moraes precisava. Agora, nós temos essa matéria aqui. Cid não tem nada que implique Bolsonaro, desdefesa do ex-presidente. Então, vamos entender e tentar separar duas coisas. A delação é real. Agora, nós temos que separar em as pessoas dizendo que a delação é que Bolsonaro cometeu crime. Não. Isso aí, de acordo com a defesa do Bolsonaro, de acordo com que nós conhecemos o Bolsonaro, não tem nada que o Cid possa fazer para criminalizar o Bolsonaro. Ele pode até inventar. Agora, Fábio, e se a delação não for necessariamente a Bolsonaro? Não sei. Pessoal, eu não sei o que foi conversado. Eu estou colocando aqui hipóteses. Vamos fazer conjecturas. E se a delação não tem nada a ver com Bolsonaro? E se a delação são com outros políticos? Se a delação for contra militares? Não sei. Será se uma delação contra um militar de alta patente seria o suficiente para ele sair da cadeia? Seria algo suficiente para o Alexandre de Moraes? Entendeu? Porque, na verdade, o Mauro Cid está preso. Por quê? Porque ele falsificou o cartão de vacina? Sério? É sério isso? Entendeu? Isso não deveria dar cadeia para ninguém. Ia dar uma multa, ia dar algum tipo de punição. Mas o cara não podia ficar preso por causa disso? Então, o que acontece? Uma coisa absurda. Então, a gente não sabe o que foi falado. A defesa do Bolsonaro diz que ele não tem nada para falar. Não tem nada que implique o Bolsonaro. Então, nós acreditamos nisso. O problema aqui é o seguinte. É que é uma tortura psicológica contra o Mauro Cid. E o que nós estamos vendo é que eles querem qualquer coisa que possa... Porque o que eu estou vendo aqui é o seguinte. Eles estão desesperados. Porque eles têm alguém que precisa ser preso. E, ao invés de procurar o crime, encontrar o crime e buscar quem cometeu o crime, eles encontraram a pessoa e agora eles estão encontrando o que eu posso fazer para prender o Bolsonaro. Então, eles encontraram quem eles querem prender. Eles querem prender o Bolsonaro. Agora, eles começam a procurar maneiras de poder prendê-lo. Vamos buscar uma maneira de prender o Bolsonaro. Vamos buscar uma maneira. Aí, começa a procurar em WhatsApp. Começa a procurar em tudo quanto é lugar. Começa a procurar coisas desse tipo. Então, é isso que eles estão fazendo. Então, o que nós temos que focar agora é ter o pé no chão. Já sabíamos que essa perseguição está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eles querem prender o presidente Donald Trump. Agora, nos Estados Unidos, eles querem usar a 14ª emenda. O que acontece? Aqui nos Estados Unidos, nós não temos essa lei da ficha limpa. Isso foi um erro do brasileiro. Eu expliquei para vocês. O povo brasileiro foi enganado por milhares de vezes. E esse plebiscito sobre a ficha limpa foi mais uma vez que o povo brasileiro se enganou. Por quê? Porque o povo brasileiro foi às ruas votar para um plebiscito, aonde eles tiravam o poder de suas mãos. Ou seja, o povo tinha o direito de votar para quem ele quisesse. Independente se o cara é bandido ou não, o povo podia votar para um bandido. Aí, o sistema criou uma pergunta e criou uma pergunta para o povo. Você quer proibir o cara que é bandido de se tornar candidato? Entenda. Antes, quem decidia era o povo. O povo pega o poder de decisão e o povo dá na mão do governo. Ele falou assim, nós votamos para que pessoas que são condenadas, pessoas que têm uma ficha suja, não possam mais ser candidatos. Então, em vez de eu escolher, eu dou essa escolha para o Estado. O Estado agora escolhe. O problema é que na inocência do povo brasileiro, o povo pensou assim, ué, como é que eu vou votar para alguém que é bandido? Não vou votar. Não vou votar. Então, eu vou votar a favor dessa lei. Se o cara for bandido, ninguém vota. Só que na cabeça do povo, eles não entenderam que quem define quem é bandido ou não é o próprio sistema. É o próprio sistema. Não é o cara que é bandido. É o cara que o sistema diz que é bandido. Então, no Brasil, o Bolsonaro está inelegível por causa do povo. Porque, na verdade, nós temos um presidente ficha suja e temos um cara que está inelegível, ficha limpa. Por quê? Porque nós demos o poder ao Estado. E esse é o perigo que as pessoas no Brasil ainda não entenderam. O povo brasileiro é aquele que odeia o político, mas ama o Estado. Ama uma coisa grátis. Adora as regalias. Esse é o problema. Então, conforme o povo não entende que o Estado grande é cada vez pior para si, enquanto mais poder tem o Estado, menos liberdade tem você. Então, como você pegou o direito de voto, deu para o Estado e falou Estado, você decide para mim quem é bandido ou não. Você tira o bandido, de acordo com vocês, e eu voto para quem você quiser. Basicamente, isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, não tem isso. Então, o que eles estão fazendo? Estão querendo criar agora, colocar o presidente Donald Trump, no artigo, no 14º artigo, que aí, se você participou de uma intervenção, que seja uma indivídua, aí o que acontece? Você perde os direitos políticos. O problema é o seguinte, a Suprema Corte americana, ela não se mete em casos criminais. Não é como no Brasil. O Brasil, a Suprema Corte vê 40 mil casos por ano. O Zanin, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, O Zanin, em um mês, na Suprema Corte, ele viu mais casos do que a Suprema Corte americana vê durante o ano inteiro. Você consegue compreender o que eu estou falando para você? No ano inteiro, a Suprema Corte americana, eles revêm 200 casos, em média. O Zanin, em um mês, ele viu 349 casos. Impossível! O Zanin, os ministros da Suprema Corte, com todos os seus defeitos, eu não estou aqui para defender nenhum juiz da Suprema Corte, mas com todos os seus defeitos, é impossível que eles façam um trabalho bem feito quando eles têm 349 casos em um mês. Basicamente, eles estão sendo igual eletricistas nos Estados Unidos. Você tem um eletricista e você tem um montão de gente trabalhando para você. Os caras fazem o trabalho, você só assina. Os ministros da Suprema Corte estão só assinando, porque quem está fazendo o trabalho são os assessores deles, porque ninguém consegue, não existe tempo, não existe hora suficiente para você fazer ou questionar 349 casos em um mês. Impossível! Então você bota os seus assessores, os assessores chegam a uma decisão e você simplesmente assina isso. É isso que acontece. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Então a gente precisa entender isso. Só que nos Estados Unidos não vê isso. O que quer dizer, Fábio? Quer dizer, se eles tentarem colocar o presidente Donald Trump na 14ª emenda, vai chegar na Constituição, na Suprema Corte. Por quê? Porque a 14ª emenda já é uma questão constitucional. Então, questões constitucionais chegam à Suprema Corte. Questões criminais não chegam. Se eles quiserem prender o presidente Donald Trump, por quê? Um exemplo. Digamos que o Trump roubou um chiclete. Ah, mas a gente vai prender ele porque roubou o chiclete. Isso não chega na Suprema Corte, porque isso foi um roubo. Só chega na Suprema Corte quando é uma questão constitucional. Não sei se você me entendeu. Então o que acontece? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Está acontecendo, estão tentando fazer a mesma coisa no Brasil. O que eles querem é prender o presidente Bolsonaro. Mas eu acredito que não tem nada que o Cid possa falar ou possa mostrar que vai criminalizar o Bolsonaro. Eu acredito que seja mais um peido contra a montanha. Mas temos que botar no pé no chão e dizer não é fato de que ele está fazendo uma delação. Agora, será se é um outro militar? Será se são outros militares? Será o quê? Qual é exatamente a delação? Não sabemos. As narrativas serão criadas. Agora, engraçado, sempre aparecem essas coisas. Você reparou? Eu repito muito isso porque preciso repetir. Você já reparou? Você já reparou que sempre acontecem essas coisas quando o governo Lula está em crise? Já reparou? A janja, a marmita vermelha, ela foi para a Índia dançando. Ah, eu vou dançar. Uhul! Eu vou dançar. Uhul! Lembra? E aí, todo mundo começou a questionar e falar poxa, tem pessoas morrendo. E falando da janja também, né? Essa vergonha que ela passou aí dançando. Aí ela falou uma palavra, ela usou uma palavra que no yoga eles falam, né? É namastê. 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 Muitas pessoas estão criticando, falando isso, aquilo. Pessoal, namastê. Eu tenho feito yoga ultimamente, né? Muito bom para você meditar. Muito bom para as suas costas. É bom para você estirar, né? É muito bom você fazer yoga. Então, eu tenho feito yoga. E sempre no final, quando você termina o yoga, eles falam essa palavra, né? Namastê. E aí, todo mundo vai embora. O namastê, eu li sobre isso, é uma visão que tem dos hindus. Os hindus, eles acreditam que dentro de você mora um ser divino. É mais ou menos o que acredita, por exemplo, o cristão. Muitos cristãos dizem, por exemplo, os cristãos dizem, as pessoas são o templo do Espírito Santo. A pessoa é um templo do Espírito Santo. Então, o cristão acredita que dentro dessa pessoa, que é um templo do Espírito Santo, existe um ser divino, existe o Espírito Santo. Então, os hindus acreditam nisso. Então, namastê quer dizer respeito ao outro. Literalmente, seria você se curvar ao outro, em respeito. Por quê? Porque ele acredita que dentro de cada ser humano, existe um ser divino, tá? Então, estão criando já um montão de maluquice aí. A janja, não tenho nada para falar de bem da janja, mas nós temos que falar a verdade. Então, essa questão do namastê não tem nada que ver com coisa errada, tá? É uma questão da religião aí, os hindus, o pessoal que medita entende isso. E mesmo na área do cristão, eles entendem que como, se nós somos um templo do Espírito Santo, então, todo ser humano deveria respeitar um outro ser humano, porque se você é, aquele outro ser humano também é. Então, você está respeitando essa divindade que tem dentro de certas pessoas. Então, é isso que ela falou, tá? Só para deixar claro aqui, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Vamos lá. Biden diz apoiar Índia no Conselho de Segurança da ONU. Então, aí o Biden, ele está querendo se aproximar à Índia, fazendo com que a Índia venha para o lado do Ocidente e entenda que eles têm muito mais a ganhar com os Estados Unidos do que com a China. A China acabou de ter um problema agora, uma demarcação territorial, e pegou algumas terras das Índias. A Índia está meio puto com a China, tem problema acontecendo. Então, é a chance do Biden se aproximar, é a chance dos Estados Unidos se aproximar à Índia. Muito bem feito aí, o velhinho fazendo isso. Na culpa do G20, Jan já posta foto de reunião do G29. Bom, isso aqui é uma gafe. Eu também já cometi vários erros, você sabe que eu tenho que usar óculos e nunca uso óculos. Então, às vezes, eu vou escrever, escrevo coisas erradas. Então, é uma gafe, é engraçado, a gente tem que zoar mesmo, mas é uma gafe. Eu faço isso direto. Criticada, Jan já diz que a alegria não é falta de empatia. Desculpa, é falta de empatia, sim. E você é uma canalha, por quê? Porque não somente é falta de empatia, e agora você mente em vez de se desculpar. Porque as pessoas... Porque isso aqui não é uma desculpa. Isso aqui não é uma desculpa. Ela não está arrependida. Ela simplesmente tem remorso. Ela não está se desculpando. Ela está dizendo que a população toda, a população brasileira está errada em achar que o que ela fez foi desrespeitoso. Não, Jan já, você está errada. Você chegou na Índia dançando, enquanto os heróis de verdade estavam nadando para salvar crianças e animais e mulheres. E você aí dançando. O Lula nem era para estar na Índia. Ele era para estar no Brasil salvando. Ou ele poderia ter ido no sul do Brasil, visto o que estava acontecendo, resolvido o problema e ter ido para a Índia. Para isso que a gente paga a fortuna que eles gastam. Jan já paga posto com dança. Ué, engraçado. É uma alegria, não quer dizer desrespeito. Mas ela pagou o posto por quê? Porque, no fundo, ela sabe que foi desrespeitoso. Após críticas, Lula cita enchentes. Uau! Uau! Seis dias depois, o Lula fala alguma coisa das pessoas no sul. Ainda tem gente ainda que gosta do Lula. STF julga se Dilma deveria ter ficado em Levísio. Mano, isso aqui, eu tenho vontade de jogar o computador no chão, quebrar e pisar em cima. Sério isso? Sério isso? Cara, nós estamos o quê? Em 2023. Quase em 2024. Agora vocês vão julgar isso? É sério isso? Quer dizer, ela tinha que ficar inelegível durante oito anos. Já passou oito anos quase. Agora vocês querem julgá-la? É sério isso? Ah, meu irmão, isso aqui. G20 chega a consenso e condena a guerra na Ucrânia, mas não a Rússia. Você vê que você tem o Ocidente, os países do Ocidente condenam a Rússia. A Rússia é o único culpado dessas guerras. Está debatendo com pessoas. Infelizmente, o Brasil tem muita pessoa manipulada. O Brasil é o país da manipulação. O Brasil está cheio de gente que acredita que Lula é inocente. Está cheio de gente que acredita que Lula é bom para o Brasil. E eu digo, isso aí são pessoas boas. Boas pessoas. E essas pessoas boas acreditam que Lula é bom para o Brasil. Então a gente tem que ajudar essa pessoa. E tem pessoas que acreditam que o Putin é bom. Tem pessoas que acreditam que o mundo todo, enviando armamento para a Ucrânia, é ruim. Eles achavam que se surrender seria melhor. Se render. Eles não entendem o que é o comunismo. Eles não entendem o que é o Putin. Então as pessoas estão assim em outro mundo. Eles não entendem. Cara, leia a história. Saia desses canais que estão te manipulando. O Putin está gastando bilhões para manipular as pessoas no Brasil. E está cheio de brasileiro manipulado. Principalmente na geopolítica. O Brasil na geopolítica, vou dizer para você, é uma vergonha. O pessoal que fala de geopolítica no Brasil, é uma vergonha. Número de mortos em terremoto em Morroco sobe para mais de mil. Poxa, é muito triste isso aqui. Temos que orar para as famílias. É uma situação muito, 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 muito triste. Galera, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Eu acredito na nossa vitória. Acredito que tudo está acontecendo agora. Nós vimos acontecer. Esperávamos que iria acontecer. Mas nós precisamos vencer. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.